Olá meus amados, é um prazer ter vocês aqui. Eu me chamo Cristiane Silva e vamos começar mais uma arte bacana. Hoje vamos fazer uma linda garrafa com cimento. Gente, essa garrafa vamos criar ela agora. Olha o que vamos utilizar. Eu tenho uma perna de meia calça e eu costurei uma das partes, tá? Que estavam os dois lados abertos. Então eu fiz um alinhavo, beleza. Fiz uma massa, gente, cimento e areia, metade e metade, ok? Então é só você fazer isso. Uma parte é igual e se você quiser acrescentar mais alguma coisa, você acrescenta cimento em vez de acrescentar areia. E aí eu fui colocando água aos poucos e ficou com essa textura aí, ok? Com essa consistência. Eu peguei esse vasinho, eu não vou utilizar esse vaso, tá? É apenas suporte por enquanto. Então eu coloco três colheres bem cheia da massa e vou colocar esse nosso caninho de papelão aí dentro, tá? Poderia ser qualquer caninho, até mesmo PVC, tá gente? Se você tiver em casa. Que você tiver em casa a nossa base da nossa garrafa diferente. Então eu coloquei, eu apertei pra centralizar, pra ela ficar bem ok e gruda na hora. É incrível. Eu não tive dificuldade nenhuma pra colocar o restante da massa. E agora, gente, aos poucos, eu vou colocando toda essa massinha. Aí você me diz, Cris, quanto de massa eu vou utilizar? Olha, gente, não precisa você saber a quantidade de massa. massa. Você vai colocando, a meia, ela tem uma elasticidade, né? Então você vai ajeitando, aí você vai ver se a largura que vai ficar assim, conforme a gente for fazendo. Vocês vão entender como é que eu quero essa garrafa. Aí você também vai ver se você quer maior ou menor a parte de baixo, tá? Aí você pode acrescentar mais massa ou não. Então, a gente vai colocando, vai ajeitando, vou deixar vocês aí observando, tá? Tchau, tchau, tchau. Olha só, depois que a gente ajeita, arruma tudo direitinho embaixo, eu começo a torcer um pouco essa meia. Ela não vai até o final, ó, gente. O que eu vou fazer pra essa parte de cima não cair? Eu vou utilizar uma fita crepe, tá? Só pra poder garantir ela ficar em pézinha toda certinha. Mas vocês observaram que eu torci um pouquinho. Eu não vou tirar essa meia quando secar esse cimento, tá? Ele vai ficar, ele vai grudar, vai ficar tudo protegido, tá? Não vai ter problema nenhum aí de quebrar. O cimento tá forte. O cimento tá forte. Eu não vou trabalhar com ela com apenas 24 horas de secagem, não. Vou deixar mais de dois dias, tá? É no mínimo dois dias, ok? Eu estou fazendo essa arte, gente. Comecei à noite, tá? Aí eu vou seguindo os dias. No final eu aviso pra vocês quantos dias ficou essa garrafinha, ok? Então, eu fiz na sexta-feira à noite. E olha só. O que a gente vai fazer agora, né? Já ajeitei ela todinha. Eu vou pegar essa atadura. Eu tenho aí um pedaço de atadura, tá? Poderia ser tecido. Não precisa você ter atadura. Poderia ser tecido. Você corta uma tira. E aí eu fiz uma massinha de cimento, tá? Desse jeito aí. Na verdade, eu acho que sobrou um pouquinho da massa. Eu nem lembro mais, tá, gente? Eu acho que eu fiz um pouco novamente de massa. Não sobrou nada não. Eu usei tudo aquilo que eu tinha feito, eu usei dentro da nossa garrafinha. Aí eu fiz uma nova massinha. Fui acrescentando um pouquinho de água pra ficar um pouquinho mais ralo, mas não tanto, certo? Porque eu quero que quando seca esse tecido, fique bem duro. Eu não quero nada meio amolecido. Então, eu vou começar a envolver essa atadura aí dentro. Lembrando, umedeça essa atadura, tá? Eu esqueci de fazer isso. Mas o certo é você umedecer, que vai ajudar muito. Outra coisa, não faça o que eu faço. Não manipule cimento com as mãos, se luvas... Eu não utilizo luva porque eu não gosto da luva, eu não suporto, eu não ia saber fazer meu trabalho usando a luva, né? Eu não posso ser uma coisa que, na verdade, não sou eu ali. Então, eu estou utilizando a luva, minha responsabilidade, tá? Eu lavo a minha mão imediatamente, porque começa a ficar com o negócio meio esquisito na mão, né, gente? Cimento é um negócio sério. Então, por favor, utilize uma luvazinha, tá? Ou então, você decide o que você vai fazer, né? Eu tenho certeza que você vai encontrar a melhor forma pra você trabalhar. Então, eu pego, gente, essa atadura toda umedecida, né, nessa massinha. A ponta eu coloco por dentro da nossa garrafinha, na parte de cima, e começo a girar, dando voltas, ó. Olha só, é muito fácil. Vou deixar vocês vendo isso aí, olha só a facilidade. Então, eu vou deixar vocês vendo. Pronto, gente, terminamos de enrolar. Eu vou cortar com a tesoura, tá? O excesso. E vai ter mais trabalhinhos que esse pedaço que sobrou aí, viu, gente? Eu estou cheia de energia. Eu deixei um pedacinho sobrando e vou arrumar, ó, desse jeito. Lembrando, essa semana vamos ter muitos trabalhinhos artes com cimento. E essa garrafa vai ficar até exposta aí nos outros vídeos que eu vou fazer pra vocês. Porque nesse dia eu estava cheio de energia, tá? E aí, gente? Hoje, 18 de fevereiro. Eu fiz isso numa sexta-feira à noite. Então, ó, sexta, sábado, domingo e hoje segunda-feira. Dois dias depois, tá? Até um pouquinho mais, porque eu vim trabalhar essa garrafa já no final da tarde. E ficou super seca, bem duro. O fundo ficou maravilhoso. Não vai precisar tirar nada aí. Tá? Tá massa. Eu amei. E em cima, gente, você vai poder colocar o enfeite que você quiser. Uma flores. Sei lá, tanta coisa você vai poder acrescentar, porque tá aberto em cima. Normal, beleza. Não tem nada fechado aí, tá? E assim, vamos trabalhar nossa garrafinha. Eu vou pintar com a tinta preta, porque eu vou metalizar, tá? Se você quiser fazer de outro jeito, é a hora essa, tá? Então, eu vou pintar e daqui a pouco eu volto. Gente, agora eu vou passar o pincel levemente no restante do nosso trabalhinho, tá? A parte de baixo, até uma determinada altura, eu utilizei bastante o preto. Deixei bem pretinho, mas o restante não. Porque eu resolvi colorir essa garrafa, mas eu quero um pouco, tá? Do escuro, então eu fiz assim com o pincel. Levemente você vai passando e deixando a garrafa um pouquinho escura, tá? Mas não totalmente escura. Então, eu tenho aí essas cores. Não precisa ser essas cores. Não precisa ser todas essas cores. Você pode utilizar apenas duas cores ou até apenas uma. Você que vai decidir, tá? Porque vamos entrar também com a metalização. Então, eu tenho a tinta laranja, a tinta cerâmica, a sépia, branco e verde. Então, são as cores que eu vou utilizar no nosso trabalhinho. Então, eu vou escolhendo, ó, de pouquinho em pouquinho aí, nesse comprimento da garrafa. E vou pincelando. Não precisa ser nada muito forte, tá? Você vai aproveitando esse escurinho que você passou com a tinta preta. Porque, como eu disse a vocês, é um trabalho de envelhecimento. Vamos metalizar, mas ela vai ficar com um tom envelhecido. Então, a ideia é você não forçar muito na cor, ok? Então, já que eu concluí a nossa pintura, vamos agora para a metalização. Eu tenho aí a tinta na cor cobre, gente. É uma tinta metálica e tenho também, tenho também a tinta prata metálica. Vamos começar com o cobre. Então, embaixo, tá bem pretinho, beleza? Eu vou passar o cobre na parte que tem a atadura. Então, a atadura tem essa partezinha de cima e tem o tecido que eu deixei uma partezinha caída em cima dessa parte aí, né? Que tá bem gordinha aí embaixo. Então, vou utilizar o cobre só nessa parte, tá? Quando eu finalizar essa parte, vamos entrar com prata, ok? Aí, ó, o cobre, finalizei o cobre. O prata, vamos utilizar também igual utilizamos o cobre. Tira o excesso e você vai passando lentamente. Agora, eu vou passar em toda essa parte aí que vocês estão vendo. Com o pincel leve, tá, gente? Bem leve, que aí vocês vão obter um trabalho super bacana. E aí, meus amados? Estamos finalizando a nossa garrafinha, né? Que bacana, gente. Ficou muito linda. Eu aproveitei e fiz muito mais, tá? Fiz outros trabalhinhos aí pra gente ter essa semana só com trabalho arte. E ficou desse jeito. Olha só, gente, que ficou maravilhosa ficou, né? A gente mexe com as cores. Quando a gente entra com o metálico, transforma. Então, eu peço a vocês, humildemente, se você tiver curtido, tá? Só se você tiver curtido mesmo, compartilhe com seus amigos. E se você tiver gostado mais ainda, você deixa o like, que é pra provar que você curtiu e gostou desse vídeo. E se você tiver, assim, gostado também desse canal Cris Artesanato para Todos, você se inscreve e também ativa o sininho pra receber as notificações. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!